Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, aqui estou eu passando para falar sobre o capim santo, gente, que é esse matinho aqui, ó, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, inclusive até, ele tem um aroma assim que você pode sentir num pezinho dele. Ele tem um cheiro meio que cítrico, sabe? É um cheiro bem peculiar. E ele serve também, assim como a erva cidreira que eu falei aqui, se eu não falei ainda vou falar, sobre... Também serve como um calmante, sabe? Sobre o sentido de que te acalmar e aliviar o... Digamos, se você estiver um pouco nervoso, nervosa, ele serve para aliviar isso e te acalmar, né? E também serve para insônia, gente, para quem tem insônia e tem dificuldade de dormir, tá? Então, pode fazer o chá dele também. E como que faz o chá, né? No caso, o chá ele é feito também com água e somente o capim mesmo, tá? Então, você pega o capim e você vai, né? Pega o capim santo, a planta e faz o chá com água, né? Assim, vai de cada pessoa, né? Em querer ou não colocar açúcar, mas é recomendável, assim, sabe? Mais assim, que somente utilize água e o capim mesmo. Então, faz o chá, sabe? Assim, coloca a água e o capim santo leva ao fogo, os dois. E depois toma o chá, né? Então, ele serve para isso, para acalmar. Então, é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que estejam todos bem, tá certo?